É, ali ó Quebra aí, se já custa Se bem que aqui, é, não, mas... Ah, se bem que essa porra aí Não vai servir muito pra ninguém mais não O que foi isso, Jesus? Você quebrou, viado! Era pra eu estar pegando o negócio Que porra! Avisa você Desgraçado Eu pensei que já tinha pego até o extensor de pesada aqui É isso que eu ia pegar Rafael, dá um grito aí Eu me fudo, doido Que pariu? Agora eu me caguei Filha da puta começou a disparar do meu lado Se fuder Eu ouvi um tiro aí depois Rafael dando um grito Vou até filmar essa porra lá, se fuder Rapaz Eita Deixa eu pegar essa mira aqui Que é que eu to a merda Até me belisquei, parece que ainda tava vindo Eu vou subir aqui Ah, também vou Caralho Tchau 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 Tchau